Mano Barbosa Vou te amar, te amar, te amar, te amar Vou sonhar com você e te amar, te amar Sou teu amor, sou teu anjo, protetor Sou feliz e mais uma vez quero ficar com você Só com você, ficar com você Mais uma vez quero ficar com você Louro Santos, querido Tenta te esquecer, mas meu mundo só tem graça Quando estou com você Um sonho de amor, é um sonho estar aqui com vocês